E aí galera, boa tarde a todos aí, atendendo a pedidos aí, vamos mandar uns abraços aí para a galera que acompanha o canal aí, gostaria de agradecer de coração aos 302 inscritos no canal, gostaria de mandar um abração para o nosso amigo Ivan Vinícius, da cidade de Nazareno, Minas Gerais, certo? Um abração para o Damião Porto, do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Alves, Lavras, Minas Gerais, Paulo Alberto Souza, Cristiano GP, nosso amigo aí de Santo Antônio do Amparo, que atualmente mora em São Sebastião do Oeste aí, É isso aí, é nóis, Renatinho, da CB500R, Sanzio Ferreira, de Piumbi, Minas Gerais, Gustavo Henrique, Cigiane Fernandes, de Varginha, Minas Gerais, e Léo da Titã, Furial Azul, se eu não me engano ele deve ser lá do norte de Minas, que é lá do Espírito Santo, Guga da Z, Felipe da XJ6, e um abração para a galera de Campo Bielo aí do Motoclube, Band of Brothers, Eles têm várias facções aí, ou seja, acho que Limeira, São Paulo e alguns outros estados aí, certo? Então vamos nos apressar aqui, porque lá vem chuva, certo? Se bem que eu estou equipado com um conjunto 100% impermeável, mas Não seria nada legal você pegar a rodovia com chuva aí, certo? Então é isso aí, estamos indo para a roça, aproveitar esses dias aí que eu peguei de folga aí, meus patrões viajaram, Para dar uma descansada, uma esfriada na cabeça aí Queria mandar um abração também para o nosso amigo Cleiton Viana, que sempre está ligado aí com a gente aí No canal, sempre acompanhando, deixando os likes aí, nos ajudando a crescer cada vez mais aí E um abração também para o nosso amigo José Nilo da Top 100 Que é lá da região do Nordeste também Olha galera, como podem ver o céu está bem nublado É bem provável que eu vá pegar chuva em alguns pontos aí, certo? Abração para o nosso amigo Barbeiragem em Poços de Caldas Rapaz muito humilde aí, que mostra A sua realidade aí Do dia a dia aí, certo? Sobre a moto aí, fazendo suas entregas aí Lembrando que um dos últimos vídeos aí que eu fiz foi Vindo para São João do Rei Vindo para São João do Rei E Tiradentes, Minas Gerais, certo? Aí pegamos a 265, rodovia muito perigosa Deve-se tomar muito cuidado aí nela aí Então, vamos lá na frente E aí Então, vamos nos ver Então é isso aí galera, vou estar mostrando para vocês aí o local que eu vou estar indo aí certo. A gente vai estar indo para aquela região lá, que é bem provável que a gente vai pegar a chuva aí no percurso aí, certo? Então é isso aí, um abração para todos que acompanham o canal, hein? E até o próximo vídeo, fui!